A segurança na penitenciária Irmão Guido, na saída sul de Teresina, foi reforçada, com direito à tropa de choque e guarnições do Batalhão Rony. Tudo para assegurar tranquilidade durante a visita agendada pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Francisco Paes Landim Filho. O principal objetivo dessas visitas do Corregedor-Geral de Justiça às unidades prisionais é conferir pessoalmente a situação processual de cada preso e ver quais deles ainda não foram julgados. Quando entrar na penitenciária Irmão Guido, o desembargador Paes Landim Filho vai encontrar uma população carcerária de 377 homens, dos quais apenas 159 já estão cumprindo sentença definida pela Justiça. A grande maioria, 218 presos, estão na unidade apenas provisoriamente. Nunca foram julgados. Até os presos já sabiam da visita e, segundo a direção do estabelecimento penal, tem prontas listas de reivindicações para entregar ao Corregedor. Só que a visita acabou sendo adiada pelo próprio desembargador. O diretor do presídio negou boatos de que um princípio de motim teria sido o motivo do cancelamento. Por enquanto, não. Só que sempre há informação de que possa haver alguma coisa, mas a gente tem ações preventivas para evitar isso aí. Os presos estão sabendo da visita do Corregedor? Estão sabendo, estão sabendo. Inclusive, estão já preparando as informações que eles querem passar para eles. Questões processuais e outras reclamações que eles tiverem. Estão sabendo, estão sabendo.